Com exclusividade, a equipe do Rápido no Ar acompanhou o excelente trabalho dos homens do SAMU para reanimar a vítima. Os socorristas ficaram cerca de meia hora na casa, prestando todo o atendimento com o auxílio da Unidade de Suporte Avançado, a USA. Uma tentativa de assalto terminou com a vítima baleada na rua Pedro Guarino, no bairro Limerânia, na tarde desta quinta-feira. É um cenário triste, a gente vê a esposa da vítima chorando, a vítima ao solo. A USA já estava no local prestando atendimento, já estava fazendo socorro, fez todo o seu trabalho aqui com o apoio de alguns militares e vai dar prosseguimento nesse atendimento pela Santa Casa. Segundo as informações, dois assaltantes em uma motocicleta renderam a esposa da vítima. O homem estava no banho quando percebeu a ação dos marginais e tentou fechar a porta. Foi então que um dos assaltantes efetuou um disparo que atingiu a vítima. Nesse momento, os homens do SAMU estão prestando todos os socorros para a vítima que se encontra dentro da residência. Conforme relato da esposa da vítima que foi alvejada, ela chegava em sua residência quando dois indivíduos em um motocicleto entraram antes que o portão fechasse e arrenderam. Levaram para dentro da residência e o esposo quando saía do banho, quando percebeu a ação dos indivíduos aí, não sei se ele fez um movimento um pouco brusco, os indivíduos efetuaram o disparo. Após balear o dono da casa, os ladrões fugiram sem roubar nada. Policiais militares patrulharam a região na tentativa de localizar os indivíduos. Sim, assim que foi acionado o nosso copom, informando sobre a tentativa do roubo, já foram acionadas viaturas aí tentando cobrir as principais vias de fuga. O homem foi levado pela viatura do SAMU em estado grave para o pronto-socorro da Santa Casa. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.